Tá vendo? Tão felizes, né? Demais! Pois tome as contas que o Paiinho mandou. E aí, falando em obra de arte... Boleto, boleto! Olha quem chegou! A minha obra de arte preferida, não é, meu amorzinho? Ah, e outra coisa. O Paiinho já me falou do quadro, e aí eu me ofereci pra pousar com aramel, já que é pra salvar a casa da gente, né? Por causa da casa, né? É, por causa da casa. Você já pintou, Cleicinho? Não pintei porque eu preciso que alguém faça o meu pincel funcionar, né? Gente! Eu tive uma ideia! Qual? Todo mundo sabe, né, que desde que eu fui deixada por Mário Alberto, eu fiquei numa pobreza enorme! 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 Bem grande! Então, aí eu tava pensando assim, eu ajudo vocês com aramel, emprestando eles pra pousar no quadro de vocês, e aí vocês me pagam uma quantiazinha mínima! A gente racha em três, pronto? Que a gente ganha lá do homem! A gente racha! Ótimo! Então já vamos começando agora, meninos. Olha, eu trouxe aqui os boletos pra gente, ó, dividir os valores aqui, compartilhar, ó, tem conta de água, de luz, de gás... Tem conta de água, de luz e de gás! Tem mais uma coisa, viu? Eu vou querer a minha parte também, que é pra cobrir o prejuízo lá das coisas de Itaquera que vocês quebraram! Rapaz, mas a facada vem de qualquer lugar, né, cara? Vamos lá! Podemos pintar? Claro, meu amor! Dando a minha parte, faça a sua arte! Por que que é um peito pra quem tá todo cagado? Vamos lá, né? Vamos lá! Todo mundo aqui! Vamos pintar esse quadro! Vem aqui, ó! Tem ninguém pra me ajudar, rapaz! Eu vou te ajudar, Clício? Esse aqui pode ficar com você... Esse aqui fica nele, aqui. Tá vendo ele? Pode ter um chapéu, Clício? Que legalzinho, hein? Vai ficar lindo! Adorei! Olha aí, ó! A cara do Liri Gonzaga! Ficou muito massa, né? Vai ficar lindo, viu, Clício? Vadinho! Opa! O tripé, por favor! Opa, tá aqui o tripé! Vamos lá! Zefa, uma pose mais moderna, por favor! Ah! Ok, vamos lá! Né? A nossa boa e velha pintura... da natureza morta, né? Se ajeita, se ajeita! Se ajeita! Esculhambação é essa aqui na minha lavanderia, hein? Ô, ô, sai do meio, Pokémon! Tu não tá vendo o que tá estragando a arte? Olha, eu estou fazendo aqui o meu trabalho. Minha filha... Agora vocês procurem outro lugar pra fazer as calungas de vocês, viu? Rapaz, vá fazer seus trabalhos. Aqui tá cheio de barato. as baratas da sereia. Ai! Eu fiquei baratinada. Eu ia ter que voltar por causa das coisas, atrapalhar que o negócio me deixou lacer algum problema... Esqueci. Pensa firme aí! Respira, vai! Eu te ajudo! Como é o nome daquela mulher que é metade peixe que encanta os navegadores? Ah, essa daí até eu sei, né? Sereia! Pronto! Lembrei. Vocês podem me pintar. O que tem a ver pintar com sereia? É que podem me pintar que eu serei a sua musa, Aramel. Olha, vocês querem saber? Eu que não quero mais participar dessa pintura. Pode pintar aí o Xerazard, viu? Vou cantar aí com ela aí. Pode pintar aí, vá. Vamos embora. Como é que eu tô ficando aí? Sabe como é que tu tá ficando? Todo mijado! Olha só! Que eu ia botar pra cobrir lá o espelho e a solinha mijou! E eu não encontro ela de jeito nenhum pra dar-lhe uma lição! Ô, Bonho! O que é que vocês estão fazendo aí? Voinha é um quadro. Dê uma olhada da sua opinião. Olha aí, vó. Gostou? Não! De jeito nenhum é horrível! A sinceridade de voinha é de com força. Está pronto! Mostrem pra eles a obra. Ah! Vem cá, meu amor. Vem cá, meu amor. É o quadro e o tchan! Gostaram? Isso aí, hoje como o mundo está muito moderno, politicamente correto, eu decidi que o São Jorge amaria o dragão em vez de matá-lo. Tá vendo? O dragão é sua mãe, seu filho da mãe! Vale? Eu vou processar vocês por bullying! Ninguém está te bullyingando não, menina! Processa ele aqui o aramel, viu? Não, não, não! Ei! Outra indenização doido! Vem, 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 vem! Ei! De briga! De briga! A gente te dá um ponto de ele, Cibrina! Vamos acertar a conversa! Fica a porta! Ô! O mano dos quadros já chegou? Clayson! Chegou a nossa fortuna! Faz teu nome! Gente! O quadro sumiu! O quê? O quê? Não está na lavanderia! Não tem como! Mano do céu! Estão querendo treta com a gente, mano! E agora a gente tem que achar esse quadro! Gente, agora a gente tem que abrir a porta que o moço está esperando lá fora! O que a gente faz agora? Vai eu, Sãozinha, Cibrina, atrás da esquadra e vocês ficam aqui para receber ele! Tá bom, tá bom! Vamos procurar a esquadra, gente! Meu Deus! Meu Deus! Eu não sei o que eu faço! Cibrina! Esqueci! Clayson, o que é que eu faço? Meu Deus do céu! Ô mano! Tem que abrir a porta, mano! O que é que tem porta? Meu Deus! Onde é que tem porta? Meu Deus! Aqui! Mano, 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 mano! Oxe, que atraso, rapaz! Olá! Doutor Fernando! Olá a todos! Encantado, hein? Fernandinho Scala, com S mudo! Prazer, mano! Aramel Trindade com T falante! Ele é piadista! Dá licença, Renu! Dá licença! Seu Fernandinho, vamos sentando! Seja bem-vindo! Vamos sentando! Que bengala bonita! Sente aí para descansar sua perninha! Coisa boa, né? Sinta-se em casa! O melhor desta casa é ficar aqui, conversar e desfrutar da paz que esta casa oferece! Tranquilidade, né? A gente gosta, né? E as visitas sempre são bem-vindas! Com certeza! Porque a paz no anlar significa vida, amor! Às vezes o cheiro do local faz você sentir uma coisa boa! A tranquilidade é a vida e a vida é a luz e a luz é você! Mas e essa gente correndo? Isso não é gente não! Isso é artista! Artista! Aqui é igual tubarão, meu amigo! Você tem que seguir! A pessoa para, ela perde a inspiração! Então é movimentação todo o tempo! Foca, 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 foca! E estão se aquecendo pra pintar! Isso! É isso? Exatamente! É um estilo Davi! Aliás, Dali! Isso! Dali, da culá, de lá, de lô, de lei, de pé, de pá, de todo canto! Meu Deus do céu! A gente se lascou! O quê? Lascou! Não lascou a estrutura do quadro! Porque a gente também fabrica até isso aqui! Nós temos todos! Artesões, enfim... Olha, eu não quero ser chato não, mas eu quero é ver a obra-prima! Mano do céu! O bagulho evaporou! Que bagulho evaporou? Namorou! Ela namorou e estão namorando agora direto! Vem cá, cadê aquelas piadas, velho? Doido pra sorrir, você é um dos melhores piadeiros que eu já vi, velho! Outra piada pra nós! Já que vocês insistem! Só arruminha, então! E aí? E aí? Nada! Nada, é... É outra piada! Outra piada! É o seguinte, tempo é dinheiro, tá? E eu quero ver essa obra-prima agora! Ai, meu Deus! Pronto! A solinha! Gente, o quadro tá com voinha! Ela que achou! Meu Deus! Olha o que a solinha fez! Mas isso é fantástico! Eu nunca vi um quadro pintado por uma porca! Olha, eu fico com o quadro, eu pago... Paga! Vai pagar! Para! 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 A solinha não vai pagar nada! Não! Não, moço! Eu tenho muito preso pela solinha, viu? Mas isso que ela fez não é... É inestimável! Eu não tenho nem valor! Eu posso ficar com ele? Então... Pode, senhor! O senhor jogava fora, viu? Porque isso aí não vale nada mesmo! Olha, muita modéstia da sua parte, hein? Olha, eu vou ficar com ele, então! Ficamos assim! E, Braguinha, sua dívida está perdoada! Pelo menos! Oba! Até logo, hein? Adeus! Um abraço! Até logo, senhor! Obrigado! Um abraço! Vai com Deus!